Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça reduz pena do ex-presidente Lula. O presidente do STJ mantém decisão que obriga a empresa Avianca a devolver aviões. E ainda uma reportagem especial sobre o crime de importunação sexual no transporte público. O STJ Notícias começa agora. A reportagem especial dessa semana trata de um assunto delicado, mas infelizmente mais comum do que se imagina. Importunação sexual em transporte público. As vítimas, em sua maioria mulheres, sofrem com a insegurança nos metrôs, trens e ônibus. As características e consequências desse tipo de crime e como o STJ tem atuado nesses casos é o que nós vamos ver agora. Em 2017, um homem ejaculou em uma passageira dentro de um ônibus em São Paulo. O fato virou caso de polícia, chamou a atenção de todo o país e trouxe de volta a discussão sobre o tema. Um ano depois, a Lei nº 13.718 transformou a importunação sexual em crime. O transporte público, de fato, é um local muito vulnerável a esse tipo de conduta, de crimes que possam ocorrer. Porque nós estamos ali frente a frequentar de várias pessoas e o transporte público pode estar realmente muito cheio e nessa situação de transporte estar muito cheio, poderá ocorrer ali uma importunação sexual, sendo que isso para satisfazer a vontade e a lacívia do próprio agressor. O crime é caracterizado pela realização de ato obsceno contra alguém sem a aprovação dela, com o objetivo de se satisfazer. Beijos forçados e passar a mão no corpo da outra pessoa sem permissão também é crime. O assédio sofrido por mulheres em meios de transporte coletivo ainda é a versão mais comum desse tipo de crime. Aquela situação de você estar em pé e o homem passar atrás fazendo pressão com o corpo dele contra o seu. Eu, em geral, uso uma bolsa tiracolo e outra aqui na lateral, mas mesmo assim às vezes não impede. Eles parecem que procuram, eles nunca ficam atrás de um homem, eles sempre ficam do lado de uma menina, até de uma criança e fica uma situação constrangedora. Às vezes você está sentada e fica a pessoa encostando aqui em você, no seu ombro, as partes íntimas e tudo. Então acaba que incomoda muito. Diariamente, várias mulheres passam por situações de abuso e importunação sexual dentro dos vagões, dos metrôs, trens e em ônibus. Utilizar o transporte público, muitas vezes, é uma tarefa complicada para as mulheres. O crime de importunação sexual pode levar o abusador à prisão em flagrante. A infração de médio potencial ofensivo tem pena que varia de um a cinco anos e sem direito à fiança arbitrada por delegado. A lei passou a valer em setembro de 2018 e um mês depois, em outubro, os ministros do STJ aplicaram a nova tipificação no julgamento de um homem acusado de apalpar publicamente os seios de uma mulher. Ele havia sido condenado por estupro, mas no STJ a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, afirmou que a atitude do réu não poderia ser igualada ao crime de estupro e enquadrou o caso como importunação sexual. O homem foi condenado pela terceira turma a um ano e dois meses de prisão em regime semiaberto. De acordo com dados do Ministério da Mulher, das Famílias e dos Direitos Humanos, entre janeiro e março deste ano, foram registradas 19 denúncias de violência sexual em ônibus e uma em metrô ou trem. Os números são nacionais e surpreendem por serem baixos. Mas, de acordo com pesquisadores da área, os crimes sexuais estão entre os mais subnotificados. Ou seja, mesmo com a tipificação do crime e delegacias especializadas, poucas vítimas procuram as autoridades ou não conseguem fazer o registro. Foi o que aconteceu com a filha desta mulher, que sofreu uma tentativa de abuso em um ônibus no Distrito Federal. Eu liguei para a polícia, eles falaram que não poderiam fazer nada porque eu tinha descido do ônibus. Diretamente, a responsabilidade não pode ser atribuída à empresa em si. Pode ser uma responsabilidade civil. Penal, cabe tão somente à vítima poder contribuir com a investigação, dar os dados para a polícia, do sujeito que porventura cometeu o crime. O que pode, sim, a empresa contribuir é, no caso de uma importunação sexual dentro de um transporte coletivo e, assim, ser noticiado pelo cobrador do ônibus ou o motorista, o próprio motorista encaminhar esse transporte coletivo e desviar imediatamente sua rota para uma delegacia de polícia mais próxima. Por quê? Porque nós estamos ali frente a uma situação flagrancial. No Distrito Federal, desde 2013, o metrô conta com um vagão exclusivo para mulheres. A iniciativa é para protegê-las desse tipo de agressão. A gente tem hoje, no geral, cerca de 35% de todas as manifestações que a gente recebe na ouvidoria são reclamações. Dentre essas reclamações, 34% são sobre a fiscalização no carro exclusivo. Porque a gente tem no metrô um carro que é exclusivo para mulheres e usuários com deficiência. E as mulheres, sabendo do seu direito, elas reivindicam. Às vezes acontece por oportuno de um usuário homem entrar no carro e imediatamente elas nos acionam através da ouvidoria. 175 mil passageiros diariamente usam o metrô. 51% dos usuários são mulheres. E com os vagões exclusivos, os registros de reclamações diminuíram 17%. Deu certo no metrô. E em 2017, a ideia também foi aplicada no BRT, Sistema de Ônibus Rápido da Capital Federal. A iniciativa pioneira já está sendo estudada por outros estados. Quando a gente fala da proteção da mulher, do enfrentamento à violência, a gente tem que analisar, tem que identificar quais são os locais, a forma que essa mulher, muitas vezes, é acometida de um tipo de violência como esse. E a gente, infelizmente, tem visto que no transporte público, muitas vezes, ela tem sofrido violência. E a gente, com certeza, tem que agir. Uma das ações é a restrição de vagões, identificar e destinar vagões específicos para as mulheres, para as usuárias. E, além disso, também a gente não pode apenas restringir. A gente tem que também mobilizar a sociedade em relação a esse tema. Leis mais rígidas, políticas públicas de conscientização e de proteção à mulher são algumas das ferramentas usadas na construção de uma sociedade onde as práticas criminosas e agressores sejam cada vez mais ausentes. Se você presenciar ou for vítima desse tipo de crime, a denúncia pode ser feita na Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência por meio do número de telefone 180. Esse serviço é nacional e preserva o anonimato dos denunciantes e das informações passadas. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, você vai conferir os detalhes da decisão que manteve a condenação e reduziu a pena do ex-presidente Lula. Eu volto em instantes, não sai daí. O STJ Notícias está de volta. E agora nós vamos conversar com os nossos repórteres que têm os destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. Começamos com uma decisão da segunda turma envolvendo o Aquário do Pantanal. E quem traz os detalhes é a Cátia Gomes. A segunda turma do STJ negou o recurso de empresários envolvidos na construção do Aquário do Pantanal na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Assim, o colegiado confirmou decisão monocrática que permitiu o prosseguimento de uma ação de improbidade administrativa. O processo foi movido pelo Ministério Público em 2016 para apurar suposto esquema de desvio de verbas na construção do aquário, iniciada em 2011, mas que ainda está sem conclusão. A obra foi projetada para ser o maior aquário de água doce do mundo. Inicialmente, a ação foi recebida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que deu provimento ao recurso dos empresários com o fundamento de que a acusação não apresentava fatos nem elementos que justificassem o prosseguimento da ação. O relator do caso no STJ, ministro Francisco Falcão, deu provimento ao recurso do Ministério Público por entender que os fatos narrados teriam violado a lei de improbidade administrativa. Contra essa decisão, os empresários entraram com recurso na segunda turma. Mas, para o colegiado, os argumentos apresentados já foram devidamente analisados na decisão recorrida. Obrigada, Kátia. Agora nós vamos para a terceira turma. Lhama, o que você traz para a gente? Damaris, a terceira turma do STJ decidiu que a falta de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pedido de concessão da justiça gratuita implica no reconhecimento tácito desse benefício. No caso, o autor do recurso no STJ, em ação de cobrança, pediu a concessão da justiça gratuita. O juiz que analisou o caso solicitou comprovantes da situação de miserabilidade. Mas os documentos apresentados não foram os que tinham sido requisitados pelo julgador, que determinou, novamente, a entrega da documentação sob pena de negativa do pedido. Em vez de juntar a documentação solicitada, o recorrente procedeu ao recolhimento das custas judiciais. Após a citação da parte contrária e o oferecimento de contestação, o julgador determinou a produção de prova pericial. No STJ, a relatora do processo, ministra Nancy Andrigui, reconheceu que a falta de indeferimento expresso implica na concessão do benefício, desde que a parte não tenha praticado qualquer ato incompatível com o pedido de gratuidade. Obrigada, Liamari. Agora nós vamos falar com Jesus, que traz a informação de uma decisão que prorrogou o prazo de internação do médium João de Deus em um hospital em Goiânia, não é, Jesus? Damares, o ministro do STJ, Nefe Cordeiro, prorrogou o prazo de internação de João de Deus no Instituto de Neurologia de Goiânia. O médium é acusado de abuso sexual e está em tratamento no hospital desde março. No pedido de prorrogação da internação, a defesa alegou que a demora na hospitalização piorou o quadro clínico do réu. De acordo com o boletim médico que consta no processo, João de Deus está em tratamento de pneumonia e não há previsão de alta. A internação foi confirmada em abril pela sexta turma do STJ ao negar um recurso do Ministério Público Federal que questionava os laudos médicos apresentados pela defesa. O colegiado levou em consideração os direitos fundamentais à saúde e à vida. Ao conceder a prorrogação da internação, Nefe Cordeiro determinou que os médicos informem sobre a previsão de alta hospitalar e o estado de saúde atualizado de João de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meninas. Eu aguardo vocês no giro da próxima semana. Em decisão unânime, a quinta turma do STJ manteve a condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, mas reduziram a multa e a pena. O julgamento começou com a afirmação do presidente da turma, Reinaldo Soares da Fonseca, de que todos os processos estão recebendo o tratamento devido no Superior Tribunal de Justiça, principalmente os que dizem respeito à liberdade. E esclareceu que esta é a primeira vez que o agravo regimental no recurso especial é julgado. Não são verdadeiras qualquer notícia jornalística no sentido de que em outras datas este processo foi colocado ou estava prestes a ser colocado para julgamento. O primeiro dia deste julgamento diz respeito a esta data. E mais de 50 habeas corpus e recursos em habeas corpus já foram julgados quanto a este processo ou os processos conexos, tudo dentro da mais perfeita normalidade e tudo dentro do mais perfeito cumprimento das regras processuais e regimentais. Após a abertura da sessão, o relator do caso, o ministro Félix Fischer, leu um resumo do relatório de mais de 170 páginas e deu parcial provimento ao agravo regimental. Para o relator, a pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro deveria ser reduzida. Não havendo causas de diminuição ou aumento de pena, a pena do crime de lavagem de dinheiro será então fixada em 3 anos e 4 meses de reclusão. Pelo concurso material, artigo 69, devem ser somadas as penas do crime de lavagem de dinheiro e aquela correspondente ao crime de corrupção passiva, ficando definida a pena total em 8 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão. Com relação à reparação de danos do suposto proveito econômico do ex-presidente Lula sobre o apartamento 141, o triplex, mais as reformas, o relator Félix Fischer fixou o valor em R$ 2.424.991. O ministro Jorge Mussi votou em seguida. Ele destacou que a sentença determinada em primeira instância foi excessivamente aumentada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e acompanhou o voto do relator. Apesar de o presidente da 5ª Turma, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ter atribuído valores diferentes das penas de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, o magistrado chegou ao mesmo tempo de reclusão definido pelo relator e também acompanhou a redução da multa. O último a votar foi o ministro Ribeiro Dantas. Ele destacou que não cabe ao STJ fazer a reanálise dos fatos e seguiu o voto dos demais ministros. Com isso, a pena do ex-presidente, preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde abril do ano passado, deve ser reduzida para 8 anos, 10 meses e 20 dias. A empresa aérea Avianca vai ter que devolver 9 aviões aos credores. A decisão é do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou um pedido da companhia aérea para suspender decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinaram a devolução. A reintegração de posse de nove aeronaves e um motor tem o objetivo de amenizar os prejuízos provocados aos credores da Avianca. Para o ministro Noronha, a recuperação da saúde financeira da companhia aérea é de interesse público, protege consumidores, funcionários e o próprio mercado do setor. Mas evitar a devolução de aeronaves, segundo o ministro, prejudica a análise da controvérsia. O presidente do STJ destacou que a questão deve ser resolvida nas instâncias ordinárias e em vias processuais próprias. No estado do Maranhão, uma lei que previa o pagamento de pensão por morte para dependentes com até 18 anos vai deixar de valer. O STJ suspendeu a lei local e o pagamento vai passar a ser feito até os 21 anos do beneficiário, seguindo a lei federal. Está previsto na lei federal nº 8.213 de 1991 que filhos de servidores públicos com até 21 anos têm direito de receber pensão por morte. Se for portador de deficiência, o pagamento é vitalício. Mas se o beneficiário casar ou for emancipado, o direito pode ser suspenso antes dos 21 anos. Porém, uma lei complementar do estado do Maranhão, publicada em 2004, prevê que o benefício deve acabar quando o dependente completar 18 anos e não 21. Por causa dessa lei, uma jovem entrou com mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça alegando que recebia regularmente o benefício de pensão por morte até que em dezembro de 2014 foi excluída da folha de pagamento do estado do Maranhão porque tinha completado a maioridade. Ao analisar o pedido, o ministro do STJ, Gurgel de Faria, suspendeu monocraticamente a lei. Por isso, o estado do Maranhão recorreu à primeira turma do tribunal e argumentou que, em matéria previdenciária, a Constituição Federal prevê a competência legislativa concorrente da União, dos estados e dos municípios. O ministro manteve o entendimento da suspensão da lei. O magistrado destacou que a legislação federal deve prevalecer sobre as disposições de lei local. Esta advogada explica que as leis estadual, municipal e distrital servem apenas como complemento. Ela se subordina. A gente não pode falar em hierarquia de normas. Não existe essa hierarquia, mas é para não haver conflito dessas normas. Existe esse respeito, na verdade, de que a lei federal traga normas gerais e as demais devem seguir essas regras gerais e apenas apresentar alguns complementos a respeito de regulamentação da aplicação dessas leis. Depois do intervalo, você vai ver. Não há ilegalidade na fixação de horários diferentes para check-in e check-out em hotéis. Eu volto já. O STJ Notícias está de volta. A fixação de horários diferentes para check-in e check-out em hotéis não é ilegal, mesmo que o período de permanência do hóspede não complete 24 horas. A decisão é da terceira turma do STJ. A decisão do STJ reverte a condenação de uma rede de hotéis no Tribunal de Justiça de São Paulo, em ação movida pela ANADEC, Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor. O TJ Estadual condenou a empresa a devolver aos hóspedes o correspondente a três horas por dia, retroativo aos últimos cinco anos. Os valores se referem ao tempo supostamente suprimido dos clientes, considerando que o total de cada diária deveria ser de 24 horas. O hotel fazia o check-in às três horas da tarde e o check-out ao meio-dia. O relator do recurso no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que é necessário uma interpretação razoável da lei federal que estabelece a diária de 24 horas. O relator do recurso ressaltou que já existe um consenso entre hóspedes e hotéis em relação à necessidade de reservar um tempo para arrumar a cama, fazer faxina e reabastecer o frigobar dos quartos. Portanto, para o ministro, não há qualquer prática abusiva nesse sentido, principalmente como no caso julgado, o estabelecimento informa claramente os horários de entrada e saída dos clientes. Para o presidente do Sindicato dos Hotéis do Distrito Federal, Jael Antônio da Silva, se a determinação de ressarcir os hóspedes pelos últimos cinco anos fosse mantida, as empresas enfrentariam uma grave crise financeira. Ele acrescenta que os quartos são apenas uma parte do serviço de hospedagem. Se cada hóspede ficar a essa critério de cada hóspede e ter que pagar também essas diárias, imagine qual seria o custo dessa diária, para você atender apenas desejos de um de outro hóspede. Acho que é importante registrar essa questão dessa segurança jurídica que a decisão do STJ trouxe para os empresários do segmento de hotelaria. O Superior Tribunal de Justiça unificou o entendimento de que morte de consorciado coberto por seguro prestamista impõe liberação imediata da carta de crédito aos herdeiros. O mercado de consórcios tem crescido no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Administraduras de Consórcios, em janeiro deste ano, o total de consorciados ativos ultrapassou 7 milhões. E esse tipo de contrato cria um vínculo jurídico legal e determina as condições da operação. Essa advogada explica que uma das possíveis previsões é o seguro prestamista. É um seguro relacionado ao evento morte. Então, o contratante adquire este seguro para o caso de falecimento, ele ter quitado o financiamento ou o consórcio, porque o seguro serve exatamente para quitar este parcelamento. Ao participar de um consórcio de imóvel, Leonardo decidiu contratar esse seguro. Para ele, é uma forma de garantir a tranquilidade da família. No momento que houve a contemplação do meu consórcio, eu fiz a contratação desse seguro prestamista visando garantir o pagamento das parcelas vindouras que eu deveria, para em uma eventualidade, algum infortúnio, houvesse a quitação do meu consórcio imobiliário. A gente não quer que aconteça a coisa ruim, a adversidade, mas quando ela vem, a vantagem é quando você tem um seguro, você tem uma maneira de se garantir. Um caso envolvendo o seguro prestamista chegou ao STJ. Uma viúva juizou a ação contra a administradora do consórcio firmado pelo falecido marido. A empresa informou que ela só receberia o crédito no encerramento do grupo ou quando fosse sorteada. Mas, como o marido contratou o seguro prestamista, a mulher recorreu à justiça. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. A relatora do recurso na terceira turma do STJ, ministra Anansi Andrigui, destacou que a Lei nº 11.795, de 2008, conhecida como Lei do Consórcio, não tem previsão específica para a situação do falecimento do consorciado que contratou o seguro prestamista, mas que não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde para a contemplação, sendo que o saldo do devedor foi quitado antecipadamente por meio do seguro. Foi considerado ainda que a disponibilização de todo o valor da cota do falecido ao grupo do consórcio, sem a devida contraprestação, configuraria enriquecimento sem causa. O recurso da mulher foi acatado na terceira turma por unanimidade. Em comemoração aos 30 anos do Superior Tribunal de Justiça, a Escola Corporativa do STJ lançou o concurso de artigos científicos, com temas atuais que envolvam a justiça. O concurso tem como tema principal a justiça cidadã. Poderão ser abordados os seguintes assuntos, o futuro da justiça no Brasil, democratização da justiça, eficiência da justiça e educação para a justiça. O secretário-geral da presidência do STJ acredita que esses trabalhos podem trazer reflexões importantes e auxiliar os ministros nos julgamentos. Nós sabemos que as grandes teses que surgem dentro do judiciário, elas não necessariamente nascem dentro dos tribunais. Muito ao contrário, muitas vezes elas nascem em eventos dessa natureza, em artigos de professores, em artigos de doutorandos, de mestrandos, de advogados. Então é muito importante para o tribunal essa integração com a comunidade jurídica exatamente porque muitos desses trabalhos vão ter lá no futuro uma repercussão grande dentro das teses e dos processos que são discutidos dentro do tribunal. Serão premiados os três melhores trabalhos de cada eixo temático, sendo R$ 6 mil para o primeiro colocado, R$ 3 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro. Os 12 artigos vencedores serão publicados na revista científica STJ, que está disponível na rede de bibliotecas digitais jurídicas, a BDJUR. O resultado será divulgado no dia 6 de setembro e a cerimônia de premiação está marcada para o dia 20 do mesmo mês. O concurso é aberto ao público. Podem participar pessoas graduadas em qualquer área de formação. O artigo científico precisa ter entre 10 e 20 páginas, além de ser inédito. Vale trabalhos individuais ou em grupo. As inscrições estão abertas e vão até o dia 12 de julho. Quem quiser participar, basta acessar o site scientia.stj.jus.br, preencher o cadastro e anexar o arquivo científico. É possível fazer alteração no trabalho e até a troca dele, se estiver dentro desse prazo. A diretora da Escola Corporativa, Valdelice Poncioni, explica que a avaliação dos artigos vai ser realizada por uma comissão julgadora, que não terá acesso aos nomes dos autores para garantir a isenção no julgamento. No contexto dos 30 anos do STJ, nós pensamos em realizar esse concurso, que agora estão abertas as inscrições, com o tema Justiça Cidadã, permitindo um debate amplo com toda a sociedade a respeito desse tema do Tribunal da Cidadania, de forma a colher feedbacks, sugestões de melhoria, sobre os nossos serviços, né? Enquanto Justiça Cidadã. O STJ Notícias está chegando ao fim. Na próxima semana eu volto com mais informações e novas decisões do Tribunal da Cidadania. Você também pode acompanhar tudo o que acontece na corte pelas redes sociais e pela página do STJ na internet. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri